Bem-vindo ao Clio Vlog, deixe seu curtir e se inscreva aqui no canal. Salve galera, bem-vindo ao Clio Vlog. Então rapaziada, videozão show, videozão da troca do filtro de combustível. É isso aí, é uma parte tão importante que muita gente acaba postergando, acaba deixando mais pra frente, mas é onde começa todo o começo de um problema. É isso aí, começa o começo de um problema, essa redundância aí pra todo mundo. Porque muita gente acaba deixando pra depois, e a gente sabe que a nossa gasolina aqui no Brasil, uma gasolina suja, uma gasolina impura, uma gasolina cheia de resíduos. Paga sempre nós, com gasolina ruim, com gasolina cara, gasolina de péssima qualidade, né? Porque nossa gasolina sendo tanto a comum como a pódium, é uma gasolina ruim. Então, aconselhável a troca do filtro de combustível a cada 10 mil quilômetros, mas aí tem que olhar no seu manual pra ver no seu manual aí qual é o recomendado. Muita gente troca junto com o filtro de óleo, quando vai fazer a manutenção, quando faz a troca de óleo, mais ou menos aí no intervalo de 10 mil quilômetros. Mas pra quem conseguir trocar aí a cada 5 mil quilômetros, é uma manutenção aí que eu acho que vale a pena fazer, porque pra quem já viu como sai a gasolina de dentro do filtro de combustível, sabe do que eu tô falando. Sai uma gasolina preta, uma gasolina cheia de impureza, cheia de sujeira. Tá certo que o filtro tá fazendo a função dele, que é reter todas as partículas e concentrar ali dentro do filtro de combustível. Mas é uma gasolina muito suja, uma gasolina muito cheia de resíduo, muito cheia de pequenas partículas que não deveria ter. Dica a zona top aí, vamos lá fazer a troca e depois eu volto pra falar mais um pouquinho com vocês. Ah, e mais pra frente eu quero fazer um vídeo aí mostrando o quanto é prejudicial um filtro de combustível sujo, um filtro de combustível obstruído, beleza? Então galera, o primeiro passo é puxar o freio de mão lá, travar a roda pra não correr. O segundo passo é pegar aquele macaco bom, só que não, que você tem. E o lado pra você levantar é o lado do tanque. Então é isso aí, vamos levantar. Apesar de que meu macaco se foi, quebrou o apoio ali, mas vamos continuar o vídeo pra fazer. E depois é só ir ali, o fio 30 logo aqui já pra fazer a troca. Então galera, pega duas chaves de fenda pra apertar os dois engates ali, tem que tomar cuidado porque vai vazar um pouco de gasolina. Ó, tirou ele vai vazar gasolina, é bom ter o recipiente embaixo. Vai vazar tanto nesse na frente quanto no de trás lá, quando você tirar, que vaza um pouco mais porque tem gasolina na linha de combustível. Então tem que ter o recipiente embaixo pra poder coletar. O recipiente vai ser bom também pra você quando tirar o filtro de combustível e colocar dentro, porque vai vazar um pouco de gasolina também, a gasolina que fica dentro dele. Ele fica praticamente cheio de gasolina. E assim vocês vão ver também a gasolina suja que vai sair. Olha ali como vaza a gasolina. Aí pra colocar também é simples, só colocar da mesma maneira que vocês tiraram ali. Sempre verificar o sentido e fazer o engate das duas mangueiras. Só engatar as duas mangueiras na forma correta, que vai estar, é bem intuitivo, cada uma vai ficar de um lado. E assim a manutenção da troca de filtro de combustível tá feita. Então aí logo após fazer a troca do filtro lá, eu aconselho eu vir aqui e injetar umas três vezes pra poder pressurizar e encher o filtro de combustível. Assim que tiver, só ligar o carro. Ligou o carro, deixa aí ligadinho aí uns 30 segundos. E é isso aí. Então galera, olha só a importância de fazer a troca do filtro de combustível. Olha a cor da gasolina que... Que tava no meu filtro de combustível. E olha que eu troco a cada 10.000 km. Olha só. Deixa eu ver se... Olha ali, olha a quantidade de sujeira. Então aí rapaziada, filtrozão trocado. Aí ó, só toma cuidado aí quando for tirar as duas mangueiras aí, vocês viram que vaza bastante gasolina. Então tem que tomar esse cuidado aí. Pega um recipiente, esqueci de mostrar, pega um recipiente pra quando tirar aquela gasolina aqui cair, cair junto. Porque aqui dentro também fica gasolina. Então tem que tomar esse cuidado aí. Mas é bem simples de fazer a troca, só ver o sentido. O sentido geralmente essa... Geralmente não, a maioria das vezes. Tem que tomar cuidado do sentido que vai a gasolina. Ele fica sempre dessa maneira aqui. Ele tem a flechinha de... Cadê aqui? Ó, ele vai ter a flechinha que vai indicar o fluxo. Então, você tem que tomar cuidado com isso aí. Mas é bem simples, é só ver e remontar como tava antes. É bem intuitivo que da onde vem a gasolina e pra onde vai. Então, bem simples de fazer essa troca aí. Só erguer o carro e por debaixo ali tirar a mangueira. Viu que eu não tinha como... eu não tinha aquela... Aquela chave pra tirar as mangueiras. Então, eu fui com duas chaves de fenda. Então tem que tomar cuidado porque essas presilhas, ela é bem... Ela é bem frágeis. Então, tenta tirar com o máximo de cuidado que vocês puderem. Beleza, rapaziada? Mais uma dica aí do Genzão. Pra vocês fazerem mais uma manutenção em casa. Dicasinha simples, rápida de fazer. Que dá pra fazer em casa. Que nem eu falei, muitas vezes, muita gente prefere fazer junto com a troca do filtro do óleo. Então, já aproveita, já troca os dois. Porque é uma manutenção barata. Se eu não me engano, um filtro de combustível aí é uma média de 20, 25 reais. Esse aqui eu paguei 25 reais. E vale muito a pena. Quanto antes vocês conseguirem fazer essa troca, entre em um intervalo de 5 e 10 mil, façam. Porque é uma parte muito importante. Que nem eu falei, muita gente acaba postergando. Muita gente acaba esquecendo dessa manutenção. E acaba deixando mais pra frente. Beleza, rapaziada? Se gostou do vídeo, deixa aquele curtir. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui no canal. Ajuda a gente. Estamos quase chegando a 20 mil inscritos. Estou muito feliz com essa marca aí que nós estamos chegando. Ajudando muita gente. Beleza, rapaziada? Então, deixa aquele curtir. Se curtir, ajuda muito o canal. Valeu, falou, fui! E aí 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 Obrigado.